Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos aqui reinterpretando uma foto bizarra em uma arte original Eu normalmente trago pinturas digitais aqui no canal e hoje eu quero testar, trazer algo que não vem pra cá com tanta frequência Exceto, sei lá, quando tem Inktober, mas ano passado eu nem fiz nada, então eu quero trazer aqui um desenho mesmo, sem pintura Vai ter alguns valores ali pra separar os personagens e ter uma distinção ali nas cores das vestimentas, nos valores das vestimentas Mas eu não vou pintar, não vai ter cor praticamente neste negócio, é um desenho mesmo, só pra fazer essa parte E isso é algo que eu não me permitia trazer muito no canal Eu meio que criei uma expectativa sobre qual que é o meu conteúdo e o que vocês esperam ver aqui Mas eu quero trazer esse bem preto e branco, bem sem pintura Trabalhar mais nas rachuras, nos tons e alguns detalhes e ver o que vocês acham Então digam pra mim nos comentários aí se vocês gostaram dessa estética, desse tipo de desenho aqui mais soltão mesmo Que eu trarei mais pra vocês também A inspiração pra esse vídeo aqui veio daquela conta maravilhosa que eu sempre tô compartilhando lá no meu Twitter O 41 Strange, que sempre tá postando umas fotos bizarras, umas coisas esquisitas mesmo Algumas são bem medonhas, outras são só mais engraçadas e divertidas como essa daqui Que tem essa gangue de porco aqui com os cachorro atrás e o porcão-chefe, né? Pelo menos essa é a impressão que dá E esse mundo dessas coincidências que só a internet pode propiciar Dessas coisas que parecem tão improváveis É uma fonte maravilhosa de referência, de inspiração pra gente que gosta de desenhar E se você também se encontra naqueles momentos ali de não saber o que fazer Não tem nenhuma inspiração pra encontrar uma ideia sobre o que desenhar Se queria fazer alguma coisinha diferente Eu recomendo muito que você entre em algumas dessas contas bizarras Tome cuidado porque tem algumas coisas que são meio estranhas mesmo Pode ser que você não goste tanto assim Mas sempre vai ter uma coisa esquisita que dá pra você usar pra transformar em um desenho Na próxima vez que você sentir que não sabe o que vai desenhar Sentir aquele bloqueiozinho Dá uma olhadinha no 41 Strange porque tem muita... É uma coletânea de coisas estranhas que pode ser realmente útil pra você E como você já viu por aqui, o meu objetivo é transformar essa gangue de amigos caninos Liderados por um porcão motoqueiro em seres anthropomorphic Ou furries, ou sei lá o que que chama esse negócio aí Eu queria muito não estilizar os rostos dos cachorros, nem a cabeça dos personagens Eu não queria adicionar cabelo, nem topetes, nem nada assim Eu queria manter os olhos também pequenininhos e bem parecidos com os animais Eu sinto que essa estética de preservar a característica do animal Ao invés de transformar numa estilização, sei lá, mais puxada pro anime ou pro mangá ou pro cartoon Leva a gente a um design que fica mais adulto de alguma forma Fica mais sério, fica talvez menos atrativo pro público infantil E eu acho legal que isso já põe uma certa expectativa na gente que tá olhando Sobre o tipo de história que existe ali Talvez seja algo mais dramático, algo mais sério Algo que envolva, sei lá, é uma gangue, tem crimes, tem drogas, tem tiros, tem não sei o que Eu imagino uma coisa muito mais pesada quando eu vejo designs que são menos divertidos assim Mas que ainda tem aquele elemento do que nos remete de alguma forma à infância Que é isso do animal em pé, andando e fazendo esse tipo de coisa Parece os cãezinhos do canil, só que versão hardcore, né? Aqui tem briga de foice Treta de faca Troca de tiros, cara Só que é uma gangue, né? Então eu acho muito doido pensar nisso Esse tipo de estilo aí, certamente daria pra contar umas histórias com um monte de drama E assuntos que são inabordáveis quando você tem os personagens mais infantis Na verdade até dá pra fazer com um personagem mais infantilizado Só que, eu não sei, é meio esquisito, né? Algumas pessoas gostam dessa esquisitice Eu acho mais interessante quando a gente tem uma coisa meio assim Porque é fato de que os animais são recursos que a gente usa pra contar histórias Desde sempre, né? Sei lá, desde as fábulas de Êxopo lá Onde você tem os animais incorporando algumas características fundamentais Da natureza deles Como atributos de personalidade, né? O escorpião sendo de um jeito O sapo sendo de outro A formiga, a cigarra Todas aquelas historinhas que você tem os animais Cumprindo esses papéis Sei lá, o bicho preguiça É muito interessante esse potencial universalizante Que os animais têm pra nos ajudar a contar histórias E a representar as coisas, né? Tanto que eu acho que os egípcios levavam isso Um pouco mais a sério do que a nossa sociedade Os egípcios antigos ali Que essa mistura do ser humano com o animal Com essas características que são da natureza menos pessoal Que é a nossa É muito interessante Eu acho que funciona bastante E é muito divertido de se ver E eu fiquei muito tentado a fazer aí uma gangue mais humana Que pode ter um nível diferente de dramaticidade envolvida nas suas histórias Com essa fotografia maravilhosa aí Também dei uma passadinha na conta original que veio essa foto É o dono desses animais aí Sempre tá postando fotos deles em situações que são muito divertidas assim também É muito legal de ver O problema de fazer uma cena com tantos personagens assim Eu acho que foram poucas as vezes que eu desenhei tantos personagens num mesmo vídeo É justamente a questão de que todos eles precisam estar parecendo Que estão habitando o mesmo local Que eles estão ali em pé no mesmo chão, no mesmo lugar Isso pode ser bem problemático Se você não tentou fazer ainda Tenta porque você vai ver o tamanho do desafio Acho que o principal ponto é aquilo Que a gente já conversou outras vezes aqui também É como a perspectiva do solo Influencia na posição dos pés dos personagens que estão ali E eu meio que fiz o primeiro porcão de um jeito E eu tô vendo que eu tô fazendo os outros personagens de outra forma Então chega um momento que eu vou ter que refazer esse porcão aí Porque ele não tá ornando ali Ele não tá fazendo sentido nessa perspectiva aí, né A câmera tá vindo um pouco mais de cima Como o ângulo da foto original E eu precisava refazer esse porcão Mas presta atenção no que eu faço nesse porco aí, né Eu faço todas as curvas que levam o corpo dele Muito mais arredondadas pra baixo Como se a câmera estivesse um pouco mais acima mesmo E eu achei até que tava exagerando um pouco Nossa, não, esse porcão tá muito mais Tá com um ângulo Agora tá pior, sei lá, eu imaginei Mas eu acho que isso melhorou bastante mesmo Repara como que essa diferença acontece Porque isso pode te ajudar também a resolver algumas cenas suas Essa questão de pensar no ângulo de visão E não só em desenhar o personagem, né Mas desenhar sobre qual ângulo esse personagem está sendo observado Acho que isso é uma das distinções fundamentais Que a gente tem que fazer na hora de desenhar Que ajuda muito a gente realmente a continuar fazendo um trabalho legal com desenho É pensar, é expandir a nossa forma de pensar sobre desenho Querendo ou não, isso é uma parte fundamental Há quem não goste tanto de discutir sobre esses aspectos Mas eu acho que pelo menos com você mesmo Você vai ter que fazer esse trabalho De se indagar De tentar descobrir o que você acha que funciona E por que o que tá funcionando funciona pra você Acho que isso é o mais legal É você ver o porquê que esse cara faz isso E porquê que isso me atrai no trabalho dele Enquanto eu tava fazendo essa arte aí também Eu comecei a refletir sobre essa questão mesmo Do porquê que eu tô fazendo esses cães Com bem menos estilização do que eu faria normalmente, né Ao invés de deixar eles bem mais cartunizados Ou alguma coisa do gênero E porquê que isso funciona pra dizer pra mim Que é uma história mais séria Então o que faz uma arte parecer mais direcionada pra adultos E isso é um fato daquele trabalho Será que você consegue descobrir o público-alvo de uma história Só vendo o nível de estilização Ou o que eles tão fazendo ali Será que dá pra fazer isso? A princípio, na minha cabeça Eu tenho ali o que eu chamaria de preconceito Esse preconceito diz que Quanto maior a quantidade de detalhes Quanto maior for a ausência de cores vivas Saturações muito fortes Quando as expressões são mais sérias Menos animadas Quando o uso de estilização cartunesco exagerada É reduzido Provavelmente isso vai afastar crianças E chamar a atenção da mente triste Do adulto melancólico em suas crises existenciais Não é? Então a falta de brilho A falta de graça Talvez fosse um dos elementos Que deixam as coisas mais adultas E eu sinto que isso é um tipo de preconceito Que surge especialmente nesse mundo de cinema hoje Onde as histórias são feitas também Pra os adultos consumirem Apesar que os quadrinhos Os quadrinhos começam sendo feitos pra criança Tem ali toda aquela questão Dos personagens hiper coloridos E chamativos E que, né Pegam ali o olhar de todo mundo E como esses designs Sei lá Tipo ali no primeiro X-Men Foi transformado numa roupa de couro preta E o que isso significa, né? Por que esse tipo de roupa Faz mais sentido Num contexto mais realista Eu acho que é essa a questão É o realismo de alguma forma Eu não sei se tem alguma coisa Que faça de fato Com que o filme de super-herói Já seja em si Algo irrealista por natureza E que não valeria a pena Tentar trazer Um senso de De realidade tão próximo assim Mas funciona Funciona naqueles filmes do Batman Funciona naquele novo Coringa E eu acho que tem parte disso Que é só a justificativa, né? Quando você consegue falar Ó, esse é o mundo real E tem um motivo Uma coincidência Alguma coisa que faça esse cara Se vestir de palhaço E cometer crimes Eu acho que de alguma forma Estabelecer que o mundo fictício Ele é muito parecido Com o nosso mundo real Que lida com problemas Do nosso mundo real Eu acho que isso Ajuda realmente a trazer Essa questão Da estética Mais focada pro adulto Talvez nem seja O fato de um nível de estilização Mas o quanto que aquele mundo Parece realista E eu acho que o realismo Envolve um certo pessimismo No mundo real Existe crime Existe um monte de coisa Que esses desenhos Às vezes acabam nem abordando Ou quando abordam Abordam de forma muito leve Primeira coisa Que o cartoon Às vezes é até imortal E a mortalidade dos personagens Acho que já é um elemento Que faz isso E eu não sei Eu acho que só de você Ter esses cachorros aí Com expressões mais neutras Com roupas mais comuns Usando sapatos E todo esse tipo de acessório Cotidiano Todas essas preocupações Mais mundanas Eu acho que já traz Pra eles essa questão De mortalidade É muito esquisito Como tudo isso Tá envolvido Nessa questão Da estética Da linguagem visual Que tem nessas coisas É realmente muito louco Eu fico realmente assim Querendo Destrinchar mais Sobre esse assunto Eu preciso Eu preciso ler Eu preciso ler alguma coisa Eu sei que isso aí Tem alguma coisa a ver Com semiologia Tem a ver com semiótica Tem a ver com todas Essas paradas Mas eu não sei Será que tem alguém Que já escreveu Sobre esses assuntos Assim tipo Um artigo mesmo Eu ficaria muito curioso Pra ler Se você já conhece Alguma coisa do gênero Recomenda aí pra mim Que eu acho muito interessante Eu queria ter uma visão Mais científica Mais focada Nesse mundo de comunicação E de linguagem Que funcione Talvez Talvez não tenha galera Talvez Talvez esteja aí alguma coisa Que esteja pra nós fazermos Eu acho que isso é muito legal Eu acho que tem muito espaço Ainda nesse mundo Da literatura Da comunicação Da linguagem Do visual Que tem coisa legal aí Pra oferecer Quem sabe Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou tentar Fazer alguma coisa Quem sabe não virou assunto Eu sempre quis fazer um livro Talvez esse seja um ponto Pra discutir Pegar referências Pegar trabalhos anteriores E discutir sobre essas questões De linguagem Certamente alguém tem um trabalho Interessante com isso Talvez eu tenha que fazer Uma pesquisa mais abrangente Mas e aí Você gostou do estilo Dos personagens O que você achou Desse contexto De vestimenta De estilo De proporção de corpo De nível de detalhes O que isso diz pra você Sobre esses personagens E qual seria a história Que eles viveriam O que você imagina pra eles Como que seria Esse mundo Esse contexto E essa realidade O que que acontece Na sua cabeça É isso que eu quero saber também Se você teve alguma ideia Deixa aqui pra mim Nos comentários Que tudo que vocês comentam Me ajuda a continuar Produzindo vídeos Aqui pra esse canal E vamos ver como ficou Esse desenho finalizado Então E essa é a nossa gangue De caninos Com seu chefe porcão Será? Parece mais uma banda Eu acho Do que uma gangue Eles tem roupas super comuns E são estilosos Pra caramba Talvez seja mais um grupo musical E seja sobre a vida As dificuldades De ter uma banda Ao invés de De tiros e drogas Ok? Muito obrigado pessoal Pela presença Pela companhia Em mais um vídeo Aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme A gente se vê no próximo Valeu e Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri